Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5 e tem o seguinte texto Quantos pães tendes? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Socorro e Concurso Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos mas sim quantos pães tendes A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração Não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes mas sim pedir a proteção de que carecemos apresentando em nosso favor as possibilidades ainda que diminutas de nosso esforço próprio Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça como é de todo impróprio rogar os talentos do amor calcinando o coração no fogo do ódio De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha Dispensará socorro aos que amas transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora, que deve encontrar em ti Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia, o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor o Clube da Fraternidade A Arquivar Lá, você vai escolher